Este é o segundo vídeo, DJ Fabricio Já faz uma semana que eu tô limpo de você Êêê, Êêê, Êêê Mentira nos seus torres, não sente saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Me beijar, sou a dor que tô aqui De coxinha, sem roupa e fazer Um 9, 9 pra você Eu já te sofrerei, certeza eu sofrerei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recairei Eu já te sofrerei, certeza eu sofrerei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recairei Jamais recairei, isso é uma hora de atesaria, não sei Já faz uma semana que eu tô linda de você Iê, 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 iê De olhar os seus estrosos, não sei de saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Me beijar, sou a dor que tô aqui De coxinha, sem roupa e fazer Um 9, 9 pra você Eu já te sofrerei, certeza eu sofrerei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recairei Eu já te sofrerei, certeza eu sofrerei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recairei Eu já te sofrerei, certeza eu sofrerei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recairei Eu já te sofrerei, certeza eu sofrerei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recairei Eu já te sofrerei, certeza eu sofrerei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recairei Eu já te sofrerei, mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recairei Obrigado.